Magia de gigante Aprendi algumas Foi em Asgard Não tem nada a ver com isso Mais segredos? Não, uma promessa Que eu vou ter que cumprir Como cumpriu a sua com a mamãe Pode me fazer carinho, Cleitinho Viu o que faço quando confio em mim? Imagina os outros lotes